A oração de hoje, terça-feira, dia 16 de outubro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 34, que diz Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Senhor Deus, estenda a tua mão sobre o teu povo que ouve e acompanha esta oração e nos dê entendimento, ó Pai, para que nós possamos ser sábios e guardar os teus mandamentos, porque aqui está, Pai querido, a chave das nossas conquistas e vitórias. Bem-aventurado é o homem que segue pelos teus caminhos e guarda os teus mandamentos. Por isso, nos dê entendimento, ó Pai, dirija os nossos caminhos para que nós possamos mesmo ser obedientes aos teus decretos. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.